Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, uma ótima sexta-feira para você. E o papo hoje é sobre eleição, sobre a eleição de domingo. Você vai dar seis votos. Você vai votar para presidente, vai votar para governador, para dois senadores, para deputado federal e para deputado estadual. Você vai escolher as pessoas que vão governar os nossos próximos quatro anos. E, diante desse contexto, eu te pergunto, você sabe qual é a diferença entre um deputado e um senador? Você sabe se o presidente que você está escolhendo, ele pode mesmo fazer essa lei que ele está te prometendo? Para te ajudar a entender melhor os limites de ação de cada um desses cargos políticos, o Bom de Papo, orgulhosamente, traz ao nosso estúdio uma das maiores autoridades do meio jurídico no Espírito Santo. A gente tem a honra de receber o doutor Carlos Magalhães. Doutor, que alegria tê-lo aqui novamente. É sempre bom contar com a sua assessoria aqui para nos ajudar a entender os dilemas do direito. E é uma honra para mim, pela primeira vez, ser entrevistado por você, Fábio, que brilhantemente assumiu a cadeira. Que maravilha. Eu fico honrado com o seu elogio, porque eu sei que é um elogio que tem peso dois. É isso. Eu queria começar o nosso papo pelo seguinte caminho. A gente, domingo, comentei que a gente vai dar tantos votos, a gente tem tantos desafios a serem compreendidos. Só que, antes de falar sobre o votar, eu queria falar sobre o não votar. O indivíduo que, deliberadamente, deixa de votar no domingo, ele está submetido a qual tipo de sanção? Veja bem, Fábio. A primeira sanção, obviamente, é uma multa. O valor... É uma multa cara. Aparentemente baixa. Não vale nem a pena a gente dizer quanto para não estimular. Mas há outras penalidades decorrentes desse ato de não votar. Isso. E aí que está a questão. E aí vem não só essas dificuldades decorrentes, mas a burocracia e a dificuldade para regularizar isso depois. Então, é sempre importante frisar que justifique. Mesmo que você não possa votar, às vezes você teve que viajar, não está no seu domicílio eleitoral, justifique. Vá a uma sessão onde está acontecendo a votação, com um documento com foto, seu título eleitoral e justifique. Para evitar problemas. Porque, por exemplo, você pode ser impedido de retirar passaporte, de tirar passaporte. Você pode ser impedido de fazer um concurso ou tomar posse nele, se já tiver sido aprovado. Exato. Eu já tive isso. Eles pedem lá o comprovante de voto da última eleição. Sim, sim. Você pode ter dificuldades, inclusive, para se matricular nas instituições federais de ensino. Sim. Existe essa cobrança. Então, você precisa ser um cidadão, no sentido amplo da palavra, para poder exercer determinados direitos e ter essas vantagens. Então, não votando, você cria uma dificuldade. Isso. Então, já fica a primeira dica para você. Se você é contra todo o sistema, mas se você é contra todas as opções de voto que são disponíveis para você e quer manifestar isso, você pode justificar. Se você não quer ir lá no dia, ao menos justifica. Vai estar contabilizado como não foi, mas, ao menos, a sua vida vai estar menos complicada. Outro ponto, doutor, que eu gostaria de conversar aqui é o seguinte. As pessoas, no Brasil, existe uma cultura de valorização do cargo do presidente. As pessoas se ocupam muito em debater quem vai ser o presidente. Eu vou votar nesse presidente por isso? eu vou votar naquele presidente por aquilo. Acaba dando pouca atenção ao legislativo e no legislativo que as coisas acontecem de fato. E eu vejo muito o presidente. Por exemplo, tem presidente que está prometendo liberar o porte de arma. Outro está liberando o porte da maconha. Cada um fazendo umas promessas mais absurdas. E eu quero saber o seguinte. O presidente é da competência dele fazer leis? Veja bem. Primeiro que eu estou de olho em quem prometeu tirar o nome do SPC. Mas não é da competência dele. O que o chefe do executivo pode fazer é propor leis. A casa legislativa é que vai trabalhar, modificar, adaptar para que essa lei, sendo votada, volte para o presidente e aí ele pode sancionar ou vetar. E, inclusive, esse veto pode ser derrubado pelo Congresso. Ou seja, a última palavra sempre vai estar no Congresso. Sempre no Congresso. Agora, a gente sabe que existe uma relação de subserviência entre o legislativo e o executivo nesse modelo que se instalou no Brasil. Essa troca de favores, esse clientelismo. Então, muita coisa pedida pelo executivo é de pronto atendida pelo legislativo. A Dilma, inclusive, pediu para não ter impeachment. É, nesse caso especificamente não deu muito certo. E talvez tenha acontecido exatamente pela relação conflituosa dela com o Congresso. Talvez se ela tivesse mantido uma relação mais amigável e amistosa com o Congresso, talvez não tivesse acontecido. Mas não é da competência do presidente. O presidente é o chefe do executivo, ele é quem faz a engrenagem da máquina funcionar, é quem aplica as políticas públicas, mas tem coisa que não é com ele. Não é ele que faz. Então, se você quer votar em alguém que vai defender uma bandeira, que precisa criar leis, que ainda não existem, para atender uma demanda sua, um interesse seu, fica atento em quem é o seu deputado federal e quem é o seu senador. quando a gente está falando de uma questão de abrangência nacional. Porque na propaganda eleitoral aqui do Espírito Santo, tem um deputado que fala o seguinte, eu sou contra a legalização da maconha, eu sou contra a legalização do aborto, eu sou contra... Você pode ser contra, você pode ser contra o fim da TV Globinho. Porque, na verdade, você não tem que definir nada. Quem vai definir isso não é o deputado estadual, é o deputado federal. Você tem que estar sempre atento no poder de alcance e da influência desse político que, às vezes, as pessoas perdem de vista. Sem dúvida. Eu quero pegar um outro ponto que é polêmico aqui e que é muito repassado em grupos de WhatsApp, no Facebook, isso é extremamente... É um comentário recorrente que fala o seguinte, se mais de 50% dos eleitores deixarem de votar ou votar branco e nulo, a eleição é anulada? Isso é extremamente importante, Fábio. É importante que seja dito. Porque a consequência, ela é arrasadora, que é nenhuma. A consequência é nenhuma. A apuração de votos é votos válidos. E puramente isso. Votos brancos e votos nulos não são contabilizados. Então, o raciocínio é muito simples. O voto em branco é eu que sou o votante. Para mim, qualquer um tanto faz. O voto nulo, nenhum desses me representa. Ok, mas alguém será mais votado. Então, esse representará alguém. Exato. Se todos os brasileiros votarem branco e nulo, se o candidato foi votar no nome dele, ele ganhou, porque ele foi maioria. Exatamente. Então, voto branco e nulo é uma manifestação, é válida, é um direito de cada um. Agora, procure ver quem realmente representa as suas ideias, quem representa os seus ideais. Escolha o menos pior, em alguns casos. Infelizmente, em alguns casos, a gente precisa fazer isso. E vote. Porque você deixando de votar, o outro vai estar votando. E esse outro pode estar escolhendo o mais pior. dando o exemplo do menos pior. E vote com a convicção de que se você anular, votar em branco, seja algo que for, a eleição não vai acabar. Vai seguir o jogo com quem decidiu votar. Leva essa informação para o grupo da tua família, no WhatsApp, no Facebook, passa. Não acreditem nessa lenda urbana. Lenda urbana, é a expressão que eu ia usar. E é muito grave isso. É um analfabetismo funcional que é estimulado por essas redes sociais que, infelizmente, hoje criaram verdadeiros mitos. Uma outra questão que eu acho interessante esclarecer para quem está nos vendo agora é em relação à eleição para o Senado. Gente, nessa eleição, nós temos dois votos para serem ofertados no Senado. Dois. muita gente ainda não tem essa clareza. As pessoas estão achando que é um voto para o Senado e tal, não sei o quê. Como que funciona a eleição para o Senado? O que acontece? O Brasil adota o sistema bicameral. O Congresso, ele é formado por duas casas, duas câmaras. É a Câmara dos Deputados e o Senado. Teoricamente, parte-se do princípio que a Câmara dos Deputados representa a população ali representada pelos mais votados. Sim. E o Senado, os senadores estão ali representando os Estados. Olha aí, já é uma diferença interessante para você acompanhar. Ou seja, em tese, deputado representa o povo, os interesses do povo, o senador representa os interesses do Estado que ele veio. E o raciocínio é muito simples. Se assim não fosse, dentro da distribuição de cadeiras da Câmara, os seis Estados, com maior colégio eleitoral, já teriam maioria para poder votar e aprovar qualquer lei. Apenas seis Estados teriam o poder de fazer isso. Ah, e vale destacar uma outra questão aqui, que é o seguinte, o Espírito Santo tem dez deputados federais. Ele vai colocar dez deputados federais lá. Mas existem Estados maiores que o Espírito Santo não vão colocar mais. São Paulo tem setenta. Setenta. Olha a diferença. Espírito Santo, dez, São Paulo, setenta. Esse cálculo é feito em cima da população do Estado. Então, só os seis Estados com maior colégio eleitoral que tem, consequentemente, um número maior de deputados, só esses seis poderiam aprovar qualquer lei que poderia prejudicar o resto do país. E é por isso que às vezes sai da Câmara e aí vai para o Senado. Onde existe igualdade entre os Estados. Todos os Estados têm três senadores. É uma diferença interessante de notar também. para o Senado, no Senado, estamos todos os Estados do Brasil com os mesmos três senadores. Os mesmos três senadores. Tem o mesmo peso. O mesmo peso. E aí, a outra questão sobre o Senado é votação alternada. Numa eleição você troca dois, na outra eleição você troca um. Sim. Porque nessa eleição a gente está votando para dois senadores. Exatamente. Na última nós trocamos um. E vale destacar também um outro ponto que é o mandato. de senador que é um mandato maior que o de deputado. E é exatamente por isso que você tem essa alternância. Porque se assim não fosse você teria uma eleição hoje, escolheria os três e só haveria uma troca daqui a oito anos. Às vezes aqueles três que estão lá ao final desses oito anos já não representam mais a vontade da população. Então, para ter essa maior representatividade, um reflexo maior dos anseios do Estado é que você tem essa troca. Então, você sempre vai trocar ou um ou dois. Sim. Mais uma observação para você fazer. Olha, domingo você vai votar em dois senadores. Já pensando no nome dos dois. Está certo? A gente vai fazer um rápido intervalo, está certo? Vamos lá. A gente vai fazer um breve intervalo. Quando a gente voltar do intervalo, eu vou mostrar para você um papo de rua. A gente foi às ruas, conversou com a população e perguntamos se eles sabem a diferença entre um deputado e um senador. Vamos ver. As respostas foram surpreendentes. Vamos ver. Você vai se surpreender com o que você vai ouvir das pessoas que a gente entrevistou. A gente vai para um rápido intervalo e volta muito rápido. O intervalo mais rápido da televisão do Espírito Santo em apenas um minuto. Estamos de volta com o Bom de Papo hoje falando sobre as eleições de domingo. Domingo são muitas decisões. Decisões que vão governar a tua vida pelos próximos quatro anos. O doutor Carlos Magalhães está ajudando a gente a entender cada um desses votos, cada um desses cargos. Primeiro bloco, nível elevadíssimo aqui, a gente trouxe muita informação. Estou como presente. Você vai receber o nosso café Cafuzio. Por favor. Um belo presente. E palavras carinhosas de um amigo são sempre suspeitas. Sim. Olha só, mas aqui é verdade mesmo. Eu sou uma pessoa que gosta de aprender e a sua fala é muito didática. Às vezes os advogados têm um linguajar que não é acessível à população. Você fala de uma maneira que é acessível. Muito bom. Muito, muito bom. Esse aí foi feito sabe por quem? Hugo de Ross. É mesmo? Hugo de Ross agora está virando um cafezeiro que você não acredita. É prendado. É prendado. É moço para casar. O seguinte, já ouviu falar no café Cafuzio extra forte? Esse aqui é uma novidade que está chegando no mercado. O Cafuzio está trazendo um café mais encorpado para quem gosta de mais energia, mais exposição. Eu sou consumidor do café tradicional Cafuzio. Mais volto. Vou te convidar a provar esse aqui também. Vou experimentar. Vou deixar de presente para vocês. Vou experimentar. Esse eu dei para o Caju e você pode buscar o seu lá no supermercado. Se não tiver, cobra do pessoal porque é a fina flor do café aqui no Espírito Santo. Tá bom? Vou te convidar para assistir o nosso Papo de Rua. No Papo de Rua a gente foi às ruas e perguntou para as pessoas a diferença entre um deputado e um senador. Vamos ver o que elas falaram para a gente. Vamos ver. Papo de Rua Olá, meu amigo e minha amiga do Riso. As eleições são nesse final de semana e eu quero saber do povo qual a diferença de um senador e um deputado. Você sabe a diferença do senador e do deputado? Bom, a diferença é o seguinte, o senador tem um cargo mais acima do que o deputado. Ele tem especificamente a administração, ele sabe administrar melhor do que o deputado. Ele corre atrás das melhorias para o bairro, para o estado, para o município. Já o deputado não, o deputado é só do bairro mesmo, praticamente só do município mesmo. Luiz Ricardo, você sabe a diferença de um deputado e um senador? Não sei não. Tem nem título. Quantos senadores têm em um estado do Brasil? Quantos senadores têm em um estado do Brasil? Não, não sei. Só sei que é roubalheira só. O senhor sabe a diferença de um senador e um deputado? Não, não entendo nada disso. Já tem seu candidato? Não. Sabe quantos senadores se elege em cada estado? Não. O senhor sabe a diferença de um senador e um deputado? Sei. O senador e o deputado devolta as leis para o país, né? Quantos senadores se elegem em cada estado do Brasil? Eu acho que aqui o Espírito Santo tinha dois ou três, não tenho certeza não. Um com o Senado, um faz a regra como se fosse o vereador e o nosso deputado estadual aqui agora. Eu só esqueci a regra que eu estava seguindo. E o senador, você sabe quanto tempo que ele fica no mandato? Quatro anos. Será que não é mais? Agora eu não sei. Qual a diferença do senador e o deputado? Sei. Quais? Nenhum deles faz nada. Somente a mão do dinheiro do povo. E você sabe quantos senadores tem por cada estado do Brasil? Não, não sei. Não sei. Isso é uma coisa que eu queria saber e não sei. Eu gostaria de saber sobre isso aí. Eu não sei. E você sabe com quantos anos morreu o Michael Jackson? Sim, ele morreu com 50 anos. Ele morreu com 50 anos. Mas se ele estivesse vivo ele estaria fazendo 60 anos. Dia 29 de agosto desse mês passado. E ele ficou marcado pelo... Au! Hi-hi! Valeu, hein? Au! Hi-hi! Os pés! Tenho cartões da casa No crédito aqui vou passar Minhas contas vou organizar É muito fácil olhar pra cá Com ele eu posso tudo Pra alegria do meu bolso Supermercado, farmácia oposto Nunca fico no sufoco Eu ainda não falei Mas vocês vão adorar Até 50 dias pra pagar E ainda dinheiro pra sacar Faça já o seu Cartões da casa Um jeito fácil de realizar Tá aí, olha As pessoas com grande dificuldade Em perceber a diferença Entre o deputado e o senador Incrível Chamaram até de vereador Incrível, incrível E a gente nota que nessa Nessa busca de alternância De deputado, de senador Tá difícil compreender Até pros próprios políticos, né? Porque muita gente Que tava no Senado Agora resolveu voltar Pro nível do deputado federal Se o japonês da federal Estiver procurando por ele Ele vai pra deputado Pra facilitar Isso aí, sem dúvida Qual é o interesse Dessa turma que tá querendo Fechar uma pessoa Que a gente imagina Que seja uma graduação, né? Sabe? A pessoa disputa Um deputado estadual Depois um deputado federal Que precisa mais votos Depois ele chega no senador Que precisa mais votos ainda Se o cara já chegou Nesse patamar O que leva ele A disputar uma outra eleição Em um degrau abaixo? Primeiro, o que algumas pessoas Fazem da política É a profissão, né? Até de forma hereditária Sim Tem famílias tradicionais De forma hereditária Quando o mais velho sai Coloca o mais novo E por assim vai Mas em outra situação É garantido o foro privilegiado A gente sabe que Muitos estão buscando Principalmente agora Depois de toda a operação Lava Jato De toda a repercussão da mídia Estão buscando o foro privilegiado O foro privilegiado O foro privilegiado Seria uma maneira de Eles são processados De uma forma diferente Que o cidadão comum É Na verdade Quem vai apreciar É o Supremo Tribunal Federal Nesse caso Nesse caso Da eleição Aí pro deputado federal Pro senado Quem tem um mandato Então ele vai pro STF Já vai direto pro Supremo Não seria um prejuízo? Uma vez que se o cara chega no STF Que é a última instância Ele não pode mais recorrer Ao passo que na justiça comum Você vai recorrendo E recorrendo E recorrendo Você fica anos aí A quebra do foro privilegiado Fábio Ele teria que vir Teria que vir acompanhado Da concretização do entendimento Com relação à prisão Em segunda instância Exatamente pra quebrar Essa estratégia De já que começou lá embaixo Eu vou recorrer Até chegar lá em cima Então O discurso de quem defende O foro privilegiado É exatamente esse Ah, mas eu tô pulando etapas A grande questão É que o Supremo Tribunal Federal Não foi criado pra isso Apesar de estar prevista Na Constituição Essa prerrogativa O Supremo foi criado Como guardião da Constituição Análise da constitucionalidade Ou inconstitucionalidade De questões Agora Pra ele ter que julgar E essa quantidade De matéria Ele não tem estrutura pra isso Ele não tem estrutura administrativa Uma mera representação No STF Um inquérito Leva anos Então é aí que tá o jogo É aí que tá o jogo Olha só Tem candidato Nas propagandas eleitorais Falando Ah, eu vou asfaltar a rua Eu vou fazer isso Deputado estadual Falando que vai asfaltar A rua do cidadão É atribuição De um deputado estadual Fazer obra pública? Veja bem, Fábio O sistema brasileiro Ele é o de Montesquieto e tripartite Os três poderes Pesos e contrapesos Então Executivo Legislativo E Judiciário Quem executa? O Executivo Então por que o deputado Tá dizendo que vai fazer? Sim Se fosse no campo Da publicidade Ele estaria no campo De uma publicidade Enganosa, né? Não é ele que vai fazer Agora Por outro lado A gente também Precisa esclarecer Que existe emenda Existe a dotação Orçamentária Existe o direcionamento De verba De que o parlamentar Tem direito De direcionamento Então ele pode Fazer uma emenda Direcionando o valor Para determinada coisa Isso por um lado É muito bom Porque o dinheiro Da união De certa forma Chega Na ponta Carimbado, né? Chega na ponta Mas traz o efeito negativo Porque cria o clientelismo Quem está no poder Direciona dinheiro Executa Indiretamente Mas ele executa Essa benesse Para aquele curral eleitoral dele E ali ele vai se mantendo Sim Então Exatamente A gente No domingo agora O eleitor Vai estar diante Da urna eletrônica Ele vai dar Seis votos É difícil Lembrar Por exemplo De falar É difícil Para eu lembrar O dia do meu Aniversário de casamento É um dia só Depois te dou uma senha Depois te dou uma dica Use como senha De cartão De banco Olha que genial Genial Agora todos os meus parentes Vão poder usar Meu cartão de débito Com mais eficiência Que eu inclusive Senha de O eleitor O eleitor vai poder chegar Lá no dia Da votação Com cola Ele vai poder anotar É liberado Fazer isso Pode A colinha é permitida Toda manifestação Individual É permitida Você pode entrar lá Com um brochezinho Com aquela praguinha Então É permitido Isso Agora É a manifestação Pessoal Pessoal O que não pode É algazarra É aglomeração De pessoas Dando a entender Que aquilo é de forma organizada Bandeiraço Boca de urna Isso não pode Não pode Fazer selfie Pra postar no Instagram De jeito nenhum De jeito nenhum De jeito nenhum O que acontece Com esse cara Que fez a selfie Ele perde o título O presidente da sessão Pode inclusive Anular o voto Dele Olha Você pensou Que ia fazer um gracejo Ia ficar famoso Na tua rede Você vai perder A oportunidade De participar Da festa Da democracia Que é o voto Ele pode Inclusive Ser impedido De votar Não Essa aí É uma informação Estratégica Gente Não faça Selfie Na frente Da urna Você quer fazer Selfie Faz na frente Da sessão eleitoral Na frente Da tua casa Com a bandeira Do teu candidato Mas não Faça selfie Na urna Beleza? O voto É secreto E é por isso Que só pode Entrar sozinho Exceto as pessoas Que tenham necessidades Especiais Não pode levar Criança Nada disso é permitido Nada disso é permitido Olha só A gente do Bom de Papo Ofereceu pra você A contribuição Pra que você Domingo exerça Da forma Mais eficiente O seu direito De votar Você pode Transformar A realidade Dos próximos Quatro anos A sua realidade Pessoal A realidade Da tua família A realidade Do teu estado A realidade Do teu país Tá na tua mão Votar É uma coisa séria Tá certo? Existe uma frase Muito interessante De Albert Einstein Que ele fala o seguinte É insanidade Esperar Resultado diferente Fazendo a mesma coisa Pensa nisso Quando você for votar Tá cansado De tudo que está aí? É só a chance De mudar tudo Com o seu voto Não venda seu voto Porque quem vende o voto O primeiro gesto De quem compra o voto É vender você Tá certo? Doutor Carlos Magalhães Muito obrigado Eu que agradeço Uma alegria Tê-lo aqui A gente pôde oferecer Uma contribuição De alto valor Para as pessoas Que nos assistiram Eu que agradeço Muito obrigado Mesmo E a você Um forte abraço E até Até a sua vitória Bom de papo Terminou E você se divertiu Um programa de verdade Pra você Que é nota mil Entrevista Pegadinha Tá na rua E é legal Um programa de verdade Com humor E alto astral É bom de papo Bom de papo Entrevistas E é bom de papo Bom de papo Bom de papo Obrigado.